Eu fiz aqui uma gestão junto do Ministério da Cidade, pedindo 4 milhões para colocar no derba para fazer o projeto dessa segunda ponte. Mas precisa que o prefeito venha à frente, vá para frente, peça, marca audiência, peça ao governo para dar o projeto, enfim. Eu acho que tem que ter parceria, tem que ter vontade política, tem que dizer o que é que é importante para a gente trazer para o Paulo Afonso. Primeiro para a geração de emprego e renda, cuidar dessa saúde do Hospital da Chese. Tem outras coisas, dá para vir um saco, mas aí é um serviço que é importante para a sociedade, mas tem que ver a saúde, a educação, como é que está a questão. Essa segunda ponte é uma coisa fundamental, essa questão do voo também. Eu já pedi ao governador, pela oportunidade do governador, se eu atrair uma indústria para a Bahia, vamos sugerir o nome de Paulo Afonso, para a gente fazer com que a geração de emprego e renda nessa região seja uma coisa de fato verdadeira. Então é isso, eu acho que o condutor, o líder político é o prefeito. O prefeito tem que bater a porta do governo do Estado, do governo federal e levar projetos para que a cidade e o município cresçam.